Bebedouro é agora, bola lá na saída, vamos acompanhar essa batida, é de ponto, é, valeu, valeu, aproveitou, explorou o bloqueio, tem defesa no fundo, metade da quadra, Eric, inverteu, botou na entrada de Eric, que pancada, atacou o Vitinho, tá pra Bebedouro contra golpe, Eric, é pro Rafael, só largou, só largou, a do Líbero, o Guspim, é pro Vitinho, longe da rede, bate no bloqueio, vai voltar, pra afundar, com certeza, é isso, boa vitória na estreia e vem muito mais pela frente, Siga a gente, galera, na nossa página no Instagram, www.instagram.com barra Bebedouro Artes, página no Facebook, facebook.com barra Bebedouro Artes, e no nosso canal no YouTube, ponto com, canal no YouTube, ponto com, arroba Bebedouro Artes, vamos ver, pode terminar o jogo agora, na Arena Unifafib em Bebedouro, Faltando dois pontos pra vitória, vamos lá, vamos lá, galera E a torcida incentivando o time, hein A vitória tá chegando, né, Euler, tá chegando Tá bonita a festa aqui no ginásio da Arena da Unifafib Impressionado Arthur Nogueira, mandou a bola pro lado de Bebedouro, Eric, lá na entrada, explora o bloqueio, terminou Fechado o jogo A galera gostou da festa aí, da vitória, em casa do time da Unifafib Ah, e tem que comemorar mesmo, e tem que comemorar Três, setezão Canal Bebedouro Artes Esportes no YouTube, arroba Bebedouro Artes Tudo sobre o esporte de Bebedouro Tchau 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 Tchau